A agenda da TV UFES começa agora. Confira! Neste fim de semana, dias 7 e 8 de abril, acontece no Teatro Universitário o Festival Internacional de Dança do Espírito Santo. Os ingressos custam 30 reais a inteira e estão à venda no site tudos.com.br. No evento, serão apresentadas coreografias de diversos estilos, desde o balé clássico, passando por jazz, danças populares, urbanas e de salão. Além disso, no domingo, às 7 horas da noite, Anda Botafogo fará a palestra Vida de Bailarina como encerramento do festival. Os ingressos são vendidos separadamente, também pelo site tudos.com.br. No Cine Metrópolis, está em cartaz o documentário brasileiro Em Nome da América, de Fernando Weller. As sessões são às 8 e 15 da noite, até a próxima quarta-feira, dia 11. Os ingressos custam 10 reais a inteira e os estudantes assistidos pelo ProAIS não pagam. Servidores da UFES pagam meia. Entre os dias 12 e 14 de abril, a UFES recebe o 3º Congresso Brasil-Argentina de Direito Processual. O evento será no Auditório Manuel Vereza, no CCJE, Campos de Goiabeiras. As inscrições para ouvintes podem ser feitas até o dia 13 pela plataforma online. Mais informações no site direito.ufes.br. E nos dias 14 e 15 de abril, acontece também no CCJE o primeiro encontro local de estudantes de serviço social, com o tema Organizar a Base para Fortalecer a Luta. O evento é uma das instâncias organizativas do Movimento Estudantil de Serviço Social. As inscrições estão abertas até o dia 12 e haverá emissão de certificado. Mais informações no blog do evento ou pelo Facebook. E saiu o edital do vestibular para as graduações em Música da UFES, tanto licenciatura quanto bacharelado. Estes cursos não têm ingresso pelo SISU porque a seleção inclui um teste de habilidade específica. As inscrições vão até o dia 16 de abril e é necessário ter feito o Enem 2017. O edital está disponível no site ccv.ufes.br. E agora uma dica para quem é estudante ou trabalha com produção audiovisual. Estão abertas as inscrições para o terceiro selo Fiocruz Vídeo, que vai apoiar projetos audiovisuais originais sobre temas de interesse da saúde pública. Serão selecionados seis documentários e uma animação que podem receber auxílio financeiro de até 220 mil reais para a sua realização. As inscrições são gratuitas e abertas a todo o Brasil. Os projetos podem ser enviados até o dia 4 de junho. Mais informações no site fiocruz.br barra videossaúde. E é isso, pessoal. A agenda de hoje termina aqui. Para enviar sugestões, escreva para tvufes, arroba ufes.br. Até a próxima.